O Fábio, eu queria saber, eu não sei se é exatamente na sua área, mas de qualquer forma, em razão desse aumento no número de óbitos, os cartórios também registraram um aumento maior, por exemplo, da abertura e realização de inventários em função de óbitos, ou isso ainda não foi, já que hoje os cartórios podem executar esse serviço. O Registro Civil não faz inventário, escritura de inventário, a escritura de inventário é lavrada em um cartório de notas, mas eu converso com colegas do setor e houve um aumento grande, porque as pessoas morrem e têm que abrir o inventário. 30 dias para isso. É, sob pena de multa. E ainda que não tenha bens, sempre é importante lavrar um inventário negativo para deixar consignado todos os elementos pertinentes. Sim, para efeito de imposto de renda, para efeito de uma série de coisas, é sempre importante, mas de qualquer forma, no cartório de registro de notas, é isso, não é, Fábio? Não, quem lavra uma escritura de inventário é cartório de notas. Cartório de notas, perfeitamente. Sim. Muito bem, Fernando e Maria. Fábio, tem aí internautas, a RBGG, enfim, a gente não dá para saber o nome, é Fábio, muito claro, trabalho do cartório objetivo, um abraço do Coronel Saruê, Netinho Flores e Dr. Lau, direto de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, aí, acompanhando. É, são amigos meus de Campo Grande, um abraço para eles. Opa, que beleza. Fabrício Azambuja também, um abraço também para a turma do Dr. Lau, enfim, alguns internautas aí acompanhando, aí vê que a internet tem essa vantagem. A internet tem essa vantagem, é para o Brasil todo. Ontem mesmo, anteontem, entrevistávamos uma professora que está em Lisboa, já, em Portugal, perto de Lisboa, há três anos e meio, desenvolvendo um belo trabalho como escritora que é, e aí a internet tem essas facilidades. Tem aqueles problemas, viu, Fábio, de conexão, que às vezes falha e tal, mas permite que você fale com o mundo inteiro sem nenhum problema, na maioria das vezes, felizmente. Exatamente. Tem o Paulo Eduardo Costa, que acabou de mandar também, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, forte abraço. Paulo, obrigado aí pelos elogios. Fábio, eu gostaria de saber o seguinte, uma das questões, e, obviamente, vocês devem já estar monitorando isso, você falou de recém-nascidos, infelizmente, um aumento, de crianças, de óbitos de crianças. Isso é um aspecto que tem todo um processo, isso vale para, se o feto tem alguns meses, todos os passos têm que ser efetivamente registrados em cartório, o óbito é assim, seria assim, independente de ter três, quatro meses o feto, nesse sentido, tem que passar e tem que ter registrado em cartório também, efetivamente, é isso? É, se foi, se passou pelo hospital, tem um documento de óbito, sim, pode ter tido aborto espontâneo, que não teve nenhum tipo de auxílio médico, aí não, mas os casos que foram feitos em hospitais, foram lavradas as DOs, que são as declarações de óbito, de óbito, sim. Quando a criança nasce, respira sequer um segundo, e aí tem que fazer dois registros, de nascimento e de óbito. Se a criança já nasce morta, é feito um registro só, que é o registro de natimorto. Muito bem. Ô, Fábio, me diga uma coisa, você atua em Cubatão, qual é o número de óbitos em Cubatão por Covid-19? Olha, número total, a gente não tem uma estatística só de Covid. O que eu tenho são números mês a mês, né? Precisaria separar isso, que ainda não tive a necessidade para essa matéria. Mas o que a gente percebe é que, assim como o Santos, março, abril foram meses muito difíceis, mas não o pico. Aqui o pico foi em junho do ano passado, né? Nós tínhamos 140 registros, né? 140. 140, mas total. Total, entendo claro. Total. Agora, algo positivo em relação para a cidade de Santos é a vacinação, né? A vacinação está muito adiantada, o número de ontem da prefeitura dão conta de que 41,1% da população já tomaram pelo menos a primeira dose, né? E está bem à frente das demais cidades. Sim, sim, isso é tudo. E mais um alento. O ano passado, quando nós tivemos esse pico, tivemos um decréscimo bem grande já em julho e agosto. E nós já começamos a sentir que junho já vem caindo. Isso é algo positivo. Nós não fechamos o mês, obviamente, né? Mas temos uma esperança que a gente esteja em uma curva descendente. Isso seria muito importante. Exatamente. Continuasse essa curva, né? Exatamente. Mas, para isso, as pessoas têm que, primeiro, se conscientizar da importância, não é, Fábio, do distanciamento social, do uso de máscaras, do álcool em gel. Eu sempre digo que aqui no programa nós ficamos de máscara até o início do programa. E para que não haja um prejuízo do áudio, do som, para os nossos amigos internautas, nós tiramos a máscara, mantemos um certo distanciamento social e depois recolocamos as máscaras. Então, isso é fundamental seguir o protocolo sanitário determinado pelas autoridades e conscientização, permanecer na medida do possível em casa e aguardar a vacinação. Em Santos, ela está caminhando bem. O que se espera é que no Brasil todo caminhe bem. Até o final do ano, tenhamos vacinado toda a população, se Deus quiser. Fernando de Maria. Sim. Duas questões, né? Uma delas, eu acho que até a gente já entrevistou pesquisador lá da Universidade Federal de Alagoas, né? Que foi até esclarecedor, ele é matemático. Sobre esse aspecto que o Fábio comentou, se em Santos está muito bem de vacinação, as outras cidades, Cubatão, por exemplo, São Vicente e Guarujá, tem índices, indicadores baixíssimos de vacinação. E como a gente está numa circulação grande, somos uma região metropolitana, há uma preocupação muito grande em relação a isso. Só para ter uma ideia, a questão de internados, a Prefeitura sempre destaca isso, dos 178 pessoas internadas nas UTIs hoje, nos hospitais de Santos, 114 moram em Santos e 164 em outras cidades. Então, há uma preocupação grande também, que o ideal é que houvesse um maior equilíbrio aí de pessoas vacinadas em toda a região. Aí é bom, obviamente, Santos, mas o ideal é que outras cidades também da região seguissem. E assim, a diferença, a gente fez até um levantamento nesse site do próprio professor, esqueci o nome dele nesse momento, mas assim, o dobro de pessoas vacinadas em Santos é o dobro em relação a Cubatão, por exemplo. E, obviamente, isso tem um impacto também nesse sentido, não é, Fábio? E considere, Fernando, que as pessoas moram em Santos, mas trabalham em Cubatão, podem estudar em São Vicente, na Praia Grande, enfim, circulando diariamente por toda a região, praticamente. Eu, particularmente, moro em Santos, trabalho em Cubatão e moro em Santos, foi o que foi falado. Agora, uma observação, eu não sou cientista, médico, mas eu converso com as pessoas que vêm aqui, de parentes. O que eu percebo, essas reuniões familiares, pequenos encontros sem seguir protocolo, é mais perigoso do que trabalhar com protocolo. Por isso que toda cautela nesse momento ainda é pouca. Sim, é verdade. Principalmente essas festividades que temos de comemorações, dia dos pais, dia das mães, enfim. É onde se pega a doença, infelizmente, também. É onde se pega. É muito, precisa tomar muito cuidado com isso. E também a sensação, a pessoa tomou a primeira dose, muitos acham que o problema já está resolvido. Não, é verdade. São vários e vários casos. Não sei se vocês têm esse contato, mas a pessoa já foi vacinada. Talvez conversando com os familiares, né, Fábio? Ah, ela foi vacinada, recebeu a primeira dose. Às vezes até tomou a segunda dose, mas tem aquele intervalo de 15 dias, que é sempre... Todos os médicos asseguram isso daí. E aí, infelizmente, há um relaxamento, né? E aí que é o problema. Todos os especialistas que nós temos conversado aqui, Fábio, médicos entrevistados como, por exemplo, o doutor Gonzalo Vecina, que foi fundador da Anvisa, presidente, ex-presidente da Anvisa, ex-ministro de saúde, enfim, que participaram aqui, como Arthur Tioro, Alexandre Padilha, enfim, entre tantas outras autoridades do setor de saúde, elas têm dito aqui, reiteradamente, que você só terá a situação tranquila quando 70, 75% da população estiver vacinada. Em segunda dose, né? Em segunda dose, sim. Quando o vírus deixa de circular. Então, só a partir daí, é que mesmo aquelas pessoas que já tomaram as duas doses, vão ter... Mesmo assim, tem que continuar usando máscara, porque o vírus só deixará de circular efetivamente, como acontece, aliás, com todas as vacinas, quando 75% da população estiver vacinada. Então, até lá... Ou seja, só para janeiro do ano que vem, em média. Pois é, temos que tomar cuidado, né? Ô, Fábio, nós temos aqui algumas limitações de tempo, você sabe, já estamos chegando ao final, mas eu queria passar para o Fernando alguma coisa a mais, Fernando. Sim, Fábio, eu gostaria de saber, a gente, infelizmente, a gente percebe que está mudando um pouco o perfil das vítimas, voltando a falar do Covid, vocês identificam claramente aí, de vocês estão registrando um aumento de jovens ou de pessoas numa faixa etária menor que estão, infelizmente, morrendo pela doença? Sim, isso é um dado objetivo. Pessoas na faixa de 30 anos... Parece que essa semana tivemos aqui um registro de uma moça com menos de 20, né? E isso vem realmente sendo... Aumentando, aumentando. Aumentando, é um triste fato, né? E dos idosos vem diminuindo, por conta da vacinação, embora tenha ainda, né? Aí nós não sabemos se a pessoa não tomou a segunda dose, se não tomou vacina nenhuma, né? Isso a gente não tem como... Isso não vem na DO. Mas o número de casos de pessoas jovens está aumentando demais. O que é muito preocupante e mostra que os jovens precisam se cuidar, porque essas novas variantes, as novas cepas, atingem fundamentalmente os jovens. E aí entra a questão da balada, entra a questão da festa... Festa clandestina. Clandestina, a gente sabe, os jovens gostam de se reunir, é normal, faz parte da vida, todos nós já fomos jovens um dia, mas o fato é que este momento é um momento crítico, crítico. Então é um apelo que nós sempre fazemos aqui aos jovens, aos adolescentes, para que se cuidem, se cuidem, se protejam, porque vocês têm a vida inteira pela frente e não vai faltar oportunidade para a festa, para a reunião, para a confraternização, tão logo essa pandemia acabe. Mas é isso. Fábio, eu queria agradecer muito a sua presença, a sua participação e especialmente os seus esclarecimentos que foram fundamentais aqui para os nossos amigos internautas e para todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado, viu, Fábio. Eu que agradeço, sou sempre à disposição de vocês, quando precisar. Você conferiu Jornal Enfoque. Manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos. Cada dia mais completa.